Me salva muitos das coras, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, estou aqui com o fantástico Decid 2 Depois do sucesso que foi o Decid, a Joyo resolveu inovar e trazer algumas peculiaridades a mais para esse pedal E aí agora nós temos um pedal de delay estéreo com novos algoritmos rítmicos aqui pra gente E oito tipos de delay E é bacana que esse pedal ainda conta com a chave ping-pong que a gente pode acionar aí no caso esse efeito estéreo O Decid 2 continua com a função de tap tempo e agora também conta com a função looper Onde você pode gravar até 3 minutos e meio Olha quanta coisa agregou nesse pedal Bom pessoal, na parte frontal dele eu tenho aqui então um botão onde eu posso selecionar os tipos de delay Ao lado nós temos a chave que eu comentei, que é a chave pra gente acionar o ping-pong Utilizando então o efeito estéreo aqui do pedal E do lado a gente tem o tempo do delay, que agora estão com novos algoritmos Aí no caso a gente tem esse 1 quarto, que é pra ser mínima, 1 oitavo, colcheia Quando aparece esse T do lado, no caso 1 quarto com a letra T, significa tercinado E quando aparece com a letra D, no caso o doted, é a colcheia pontuada Logo abaixo nós temos o botão de level e ao lado o botão de feedback Ok? Embaixo nós vamos ter aqui o botão para acionamento do favorito, que eu já vou estar explicando E também vai ter uma outra função E do lado para a gente estar ligando aqui o nosso pedal, que também vai ter outra função Bacana, né? Essas outras funções que eu estou comentando É porque embaixo da opção level, por exemplo, tem aqui o loop level Então esse botão aqui, além de colocar a quantidade de delay no meu pedal Ele também serve como volume do meu looper E aqui do lado, por exemplo, no botão feedback Eu tenho aqui embaixo também falando que ele é o loop tone Então eu consigo deixar a gravação do meu looper mais grave, mais aguda E aqui onde eu controlo o tempo do meu delay, eu também tenho esse loop effects Ele vai colocar uma pitadinha de coros junto aí da harmonia que eu gravar no meu looper Então a gente pode ainda controlar o quanto eu quero desse efeito Para dar um brilho a mais aí para a nossa harmonia Eu estou usando aqui o meu pedal com o normal, pois eu estou colocando o meu input no mono Se eu estivesse trabalhando com estéreo, eu poderia ativar aqui esse ping pong E jogar esse efeito estéreo para a minha gravação Um vídeo que eu recomendo vocês assistirem é o review que eu fiz do Aquarius Pois os delays que a gente tem aqui no Decide estão também lá no Aquarius Então caso você queira ver uma versão mais aprofundada sobre o que significa cada efeito que vocês estão vendo aqui Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá também Então aqui nós temos o delay copy, que é uma cópia igual do sinal que está sendo enviado O analógico, que ele é uma cópia com uma pequena perda Dando aquela sensação de analógico mesmo Então ele não é uma cópia real do que foi tocado na primeira vez Do lado nós temos o tape que eu expliquei no vídeo do Aquarius Que é um delay de fita Muito bacana, aquele delay gigantesco lá E é interessante que a qualidade da Joy para reproduzir tudo isso é sensacional E é interessante que a gente tem aqui no vídeo do Aquarius Maravilha, como eu falei, vale a pena dar uma olhada lá então Para vocês conhecerem a categoria geral dos efeitos aí Pois eu quero falar de outras coisas importantes aqui nesse pedal Primeiro é o botão de favorito Olha só que interessante Eu posso setar uma regulagem aqui em cima Com esse botão aqui acionado E salvar esse delay, vamos dizer assim Para mim Então quando eu tirar esse botão Eu posso alterar a regulagem Mas quando eu voltar nele eu sei que vai estar setado daquela forma Automaticamente eu tenho então Dois pedais de delay Eu posso deixar um com uma quantidade de feedback diferente do outro Para usar como uma base de um clean E o outro para uma distorção high gain com uma repetição diferente Enfim, bacana demais isso Por exemplo, eu tenho isso aqui setado então no meu favorito Com bastante delay inserido aqui Quando eu tirar Eu posso ter um delay Com um level menor Um feedback menor Posso trocar minha opção de delay aqui E quando eu adiciono Volto aquela que eu tinha setado Olha, eu já estava esquecendo de falar também Que as matrículas do meu curso de guitarra por WhatsApp Estão abertas, hein A galera está bombando Entrou uma galera bacana E dia 11 de novembro agora Eles vão começar a estudar Receber os vídeos aí Semanalmente no WhatsApp E a galera que já está cursando Está evoluindo um absurdo Venha fazer parte desse time que está muito bacana Show de bola Agora vamos para o grande diferencial do Decide 2 Que é a questão do looper que ele tem, né Então, passando esse botãozinho todo para o lado A gente vai entrar aqui no modo looper Então no modo looper Eu começo a gravar nesse botão E cada vez que eu apertar de novo Depois que ele termina o tempo que eu dei de gravação Ele começa a gravar uma segunda camada, né No caso, o double Então, apertando aqui Vou tentar fazer tudo junto aqui Ó, então aqui no caso Está tocando de novo Lembrando-se que agora Eu tenho esses controles de baixo Aqui para aumentar Aqui para controlar o meu tone Aqui para regular A quantidade do efeito Posso colocar outras camadas em cima disso, né Aqui no caso, tenho as duas camadas sobrepostas Não, 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 não Amém. Show de bola. Para parar eu posso apertar novamente aqui. E depois segurando esse botão eu vou limpar tudo que foi gravado para começar uma nova gravação. Pô, fala sério, mano. A Joio sempre inovando e trazendo produtos de excelente qualidade aí para a gente. Vale a pena ressaltar que esse pedal eu estou ligando direto no meu cab box. Para que eu possa jogar esse sinal diretamente para a minha interface de áudio. Para uma mesa de som, enfim. Esse pedal tem uma peculiaridade bem interessante. Pois a gente pode escolher válvula, microfone, enfim. Tem review aqui no canal também do cab box. Vale a pena você estar dando uma olhada. Pois é um pedal impressionantemente incrível. E ele tem que estar no seu set, mano. Vai mudar a sua forma de gravar as suas músicas. Vai por mim, velho. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por me seguir no Instagram, hein. Valeu mesmo pela força lá. A gente se vê então numa próxima. Não se esqueça do like, hein. É muito importante isso aqui para o canal. Valeu, obrigado.